Olá, o Gazeta Entrevista está de volta. Bom, agora eu converso, tenho o prazer de conversar com o professor Alessandro Nacerala. Ele é coordenador do Instituto de Matemática, Ciências e Filosofia do Acre. Nacerala, bom, eu vou cometer uma ousadia aqui. Eu vou falar que esse Instituto de Matemática, Ciências e Filosofia do Acre foi o diferencial da gestão do governador Tião Viana na educação. Posso estar exagerando, mas o fato é que acontecem coisas ali que às vezes a gente não fica sabendo, fica difícil a divulgação. Será que a minha leitura está muito exagerada ou não? Que leitura que você faz daquilo ali? Se bem que você vai falar de você mesmo, né? Boa noite, quero agradecer aqui, você trazer a gente aqui para falar um pouco do Instituto. E assim, eu sou meio suspeito para falar, né? Porque eu estou lá desde a criação do Instituto e realmente é uma criação importantíssima para a educação do Acre, educação acreana. Porque lá a gente trabalha com iniciação científica, a gente trabalha com pesquisa, a gente também leciona, né? A gente trabalha também com cursos livres, está até aberto para o edital. Por que ele foi necessário? Por que, que lacunas que o Instituto tenta preencher? Bom, agora a educação está entrando agora com a escola de tempo integral. A gente vai ter agora algumas escolas de tempo integral a partir desse ano agora. E até então a gente não tinha. Então o Instituto, ele vem preencher justamente essa lacuna. Porque o aluno que estuda pela manhã, por exemplo, ele pode estar lá com a gente à tarde, no contraturno, fazendo outro curso, fazendo outra atividade. Da mesma forma, o aluno que estuda à tarde pode estar estudando com a gente pela manhã também. Então ele faz exatamente esse complemento da escola, esse balizamento da escola. Ele equaciona isso aí. Bom, vocês têm lá, por aí, quando você fala em Instituto de Matemática e Ciências e Filosofia também. A filosofia tem, ela é um problema aqui nesse grupo aqui, porque às vezes a filosofia, ela não dialoga muito com progresso, com matemática. Ao contrário, às vezes ela freia. Como é que isso está no dia a dia de vocês lá? É assim. A filosofia, na verdade, ela é a raiz da matemática. De todas as ciências, né? Então quando a gente... Apesar de não ser ciência. Exatamente. Quando a gente introduziu o nome filosofia, pensando exatamente nisso. Por exemplo, quando a gente vai... Lá tem lógica matemática, lá no Instituto. Então eu trabalho a lógica matemática. Quando eu trabalho a lógica matemática, você começa a trabalhar a lógica matemática falando da filosofia. Porque a lógica está dentro da filosofia também. Então você trata a lógica dentro da filosofia e depois traz o raciocínio de lógica matemática. Então a filosofia, ela transita aí por todas essas ciências aí, né? Faz essa transição aí. E, por exemplo, nós temos ética e cidadania. A gente tem filosofia existencial, da existência do ser. Ou seja, a filosofia é maravilhosa para poder tratar desses aspectos antropológicos também, né? Você é professor de matemática, professor universitário de matemática. O aluno que chega na UFAC, por exemplo, você percebe claramente que ele tem deficiências básicas. O Instituto, quando você dirige o Instituto ali, no dia a dia, você consegue ir exatamente naquele ponto que você vai apoiar. Se eu fizer isso aqui agora, esse menino quando chegar na UFAC, talvez não tenha tais e tais carências. O Instituto, como você falou, o Instituto, a criação do Instituto do governo Tião Viana, foi assim, ele acertou, foi um acerto impressionante, porque a gente lá trabalha também com alunos que são superdotados também. A gente não divulga isso. Estou falando aqui pela primeira vez na televisão. A gente trabalha também com alunos de superdotação. Então, por exemplo, o NAS, que é o Núcleo de Altas Habilidades, ele identifica esses alunos na área de matemática, ciências, filosofia, e ele faz uma parceria com a gente e a gente também trabalha com esses alunos. Então, tem alunos lá que são superdotados, que transitam no meio dos outros. E aqueles alunos que têm deficiência, a gente vai tentar acabar com aquela deficiência, principalmente na área de matemática. Nivelar para o nível básico. Exatamente. Porque na área de matemática, a matemática é o bicho papão, né? O aluno vê a matemática na educação básica como sendo algo... a maioria dos alunos. Até o secretário de educação, que a gente é ligado ao secretário de educação, né? O Marco Brandão, ele sempre fala o seguinte, que ele vai nas escolas, primeiro ao quinto ano, e ele pergunta qual é a disciplina que vocês mais gostam? E a maioria dos estudantes fala matemática. Aí, quando chega do sexto ao nono, isso começa a mudar. E quando chega no ensino médio, aí muda drasticamente. Mas você concorda que alguns professores de matemática, eles alimentam essa fama de mal? Assim, alguns professores parecem que gostam de... a ideia... a impressão que fica é de que tornar a matemática difícil torna o professor com a imagem de uma pessoa mais inteligente do que o normal. Eu sinto um pouco isso, assim, de alguns educadores, não todos, claro. Mas a matemática vai ficando distante, quando na verdade ela é muito mais próxima da gente do que a gente poderia imaginar, né? É, pode ser que aconteça isso, né? Eu não posso falar muito isso aí, porque eu não... eu não posso falar do meu meio, né? Mas, assim, é... tem uma certa hierarquia, até mesmo na escola, quando o professor de matemática chega, o aluno fala, o professor de matemática, ele sempre quer se colocar, às vezes, num patamar maior do que os outros. Mas a matemática é uma ciência como a outra qualquer, né? Apesar de alguns dizerem que não é ciência também, e pode ser... a aprendizagem da matemática é bem simples, é isso que a gente tenta passar lá no instituto. A matemática é possível aprender matemática, todos. E um outro equívoco também é o senso comum observar aquele aluno que domina as ciências ditas exatas, matemática, física, química, se domina essas disciplinas, é inteligente. Se o camarada domina geografia, história, língua portuguesa, isso aí é normal, é trivial e tal. E não é isso, né? A ideia não é essa. Bom, um outro aspecto que eu queria te perguntar, é fundamentado numa resposta tua aqui agora. Qual a dificuldade em falar dos alunos superdotados? Qual é o problema? E outra coisa, como é que um pai e uma mãe podem perceber que o filho dele tem um talento acima da média? É, nós temos o núcleo de altas habilidades, que é ligado também à Secretaria de Estado de Educação. Lá se faz alguns testes, né? Então, por exemplo, lá no instituto, a gente transita também nas escolas e a gente passa o seguinte, você encontrar algum aluno que tenha facilidade na área de matemática, física, química, biologia, filosofia, para encaminhar lá para o instituto. E a gente lá encaminha para o NAAS, a gente faz uma cartinha para o NAAS, faz um teste, eles que são, eles fazem toda uma provinha, tem um diagnóstico lá deles que eles fazem um curso e tem lá. E aí eles identificam que é superdotado ou altas habilidades, né? Agora a gente está falando mais altas habilidades. Aí esse aluno, ele é, como ele é um aluno diferenciado, a gente faz um trabalho diferenciado com ele também lá no instituto. Então ele participa dos cursos, participa da iniciação científica, mas ele tem um trabalho diferenciado em relação, a gente passa alguns livros para eles, né? A gente tenta, aumenta a quantidade de cursos para eles também, então tem um trabalho diferenciado. A dificuldade de falar de superdotação, que às vezes pode acontecer algum bullying, entendeu? Ah, porque o Itaã é superdotado em matemática, então ele tem a obrigação de tirar só 10 em matemática. E não funciona bem assim. O Itaã pode ser superdotado em matemática, mas ele não, necessariamente, ele não tem que tirar 10 em matemática. Não é essa a equação, né? Não é essa. Entendeu? Então, para evitar um certo bullying, a gente evita, lá dentro do instituto, a gente evita fazer uma divulgação de quem é superdotado na lei. Entendi. E em relação ao xadrez, um dos serviços que o instituto oferece é o ensino do xadrez. Como é que pode-se extrapolar o ensino do xadrez para além do instituto? Quando é que ele vai chegar no dia a dia das escolas públicas do Acre? É um desafio que está posto? É uma meta? Não? É, esse é um desafio do governo de Tião Viana. Querer o xadrez nas todas as escolas. A gente está pleiteando até 2018, até o final do governo, a gente tentar colocar no maior número de escolas possível. Mas, Nacerala, até 2018, vamos lá, não vai dar, né? Em todas as escolas do Acre, não vai dar. A gente vai começar agora com as escolas de tempo integral. São nove, né? É. Todas elas vão ter xadrez. Não sei se são nove, são sete. Tem que ver com... Vou dar uma avaliada aí. Mas, assim, em todas elas vão ter xadrez. A gente já tem algumas que não são em tempo integral que têm xadrez. Outros que estão iniciando agora esse ano. Então, eu acho que Rio Branco, para esse ano, já vai ter muitas escolas com xadrez em Rio Branco. Agora, no interior, talvez a gente não consiga em todas. Mas, a gente vai tentar em algumas. Já é possível identificar uma nova geração de xadristas? Já a partir do trabalho do instituto? Já. A gente tem um aluno chamado Gabriel, que ele é, assim, fenomenal. Ele está entre os cinco melhores do Acre, hoje. Então, ele é um aluno que foi praticamente feito lá dentro do instituto, né? E hoje ele disputa com os melhores. Hoje nós temos o segundo melhor enxadrista da região norte, né? Quem é? Que é o Dino. O Dino Cabreira. Ele ficou em segundo lugar na região norte. E o Dino não é o nosso campeão acreano, né? Do clássico. Quer dizer que o segundo do norte não é o campeão acreano? Não é o campeão acreano. O campeão acreano é um bicho mais enjoado ainda. É o Antônio Alves, é. O Antônio Alves, é. Nosso campeão acreano. Ou seja, o xadrez hoje está muito escutado aqui no Acre. Fizeram agora um torneio de carnaval. Então, a gente está sempre fazendo torneio junto com a Federação de Xadrez. E esses torneios agora, a gente está com uma parceria com a CBX também, com a Federação Brasileira de Xadrez. Teve aqui, até recentemente, o nosso grande mestre, né? E o da Cilindra. Da Cilindra. Até veio aqui também no programa. Então, a gente, o xadrez está bem desenvolvido. A gente está pensando esse ano agora de fazer o Festival de Xadrez do Acre, que é um desafio do governador Tião Viana também. Ele pediu... Na verdade, o sonho do governador é que o xadrez esteja em todas as praças, em todas as escolas. Ele quer isso. Isso é uma coisa que sempre que a gente conversa, ele pede isso. Bom, isso é um bom desafio. É. Queria agradecer a tua participação aqui na Serala. Eu queria só, finalizando, dizer que o Instituto está com as inscrições abertas, até o dia 13 de março. Lá nós temos curso... Onde fica? O Instituto fica no CRI, Centro de Referência e Inovação para a Educação, no antigo Mirachop, ali ao lado da prefeitura. Ao lado da prefeitura, no centro. E a gente tem hoje... Nós estamos com 15 cursos, inscrições abertas, inclusive xadrez, matemática com a Khan Academy, não sei se você ouviu falar já. É uma inovação também. A gente está com curso de física também, de química com a Khan Academy também, robótica educacional, que é uma inovação também. Motivos para estudar não faltam, né? Não faltam. Então tem vários cursos lá e o mais legal, é tudo gratuito, com a pochilha inclusa, né? E o aluno vai para lá porque ele quer aprender, porque ele quer algo novo, ele quer... Nós temos os certificados lá também, todo aluno que faz o curso é certificado. E o Estado instrumentalizando isso, dando essa oportunidade. Isso é bacana. Através da nossa Secretaria de Estado de Educação, do Marco Brangão. Ok. Obrigado mais uma vez, Nacerala. Eu que agradeço. Bom, Gazeta Entrevista volta em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho